Oi gente, eu não sei se vocês estão acompanhando a série Justiça, que está na segunda temporada, está passando na Globo Play, mas está passando também na TV aberta, na Globo, mais tarde. Mas eu estou gostando muito da segunda temporada e tem toda uma dimensão social e de crítica social presente na série que eu recomendaria que vocês olhassem se vocês puderem. É verdade que nem todo mundo pode assinar a Globo Play e passa tão tarde que as pessoas que precisam acordar cedo é complicado, então quem sabe nas férias vocês assinarem um mês de Globo Play apenas para ver essa série, eu recomendo. A série Justiça, a segunda temporada de Justiça. E qual é a temática? Bem, ela se chama Justiça, mas ela aborda diferentes tipos de injustiças. Tem um personagem, por exemplo, que é um entregador, eu vou evitar dizer o nome dos personagens para não dar todos os spoilers, mas tem um personagem que é preso injustamente. E tem um comentário ali sobre o problema do preconceito contra pobres, o preconceito racial, não é? Ele é inocente, mas o preconceito, o ódio de classe, o oportunismo leva certas pessoas a condená-lo, e a querer que ele seja punido sem provas por um crime que ele não cometeu. Aliás, como acometem muitas pessoas de mesma cor e de mesma condição social, não é? É muito mais fácil perseguir essas pessoas. E aí toca na questão de raça, na questão de classe. Duas questões muito sensíveis na história brasileira. É uma história poderosa. E as histórias se interconectam, as histórias se interlaçam. Também tem toda uma dimensão do machismo estrutural da sociedade brasileira, que trata de um homem que abusa um membro da sua própria família. Uma mulher que sofre uma tortura psicológica, além do abuso físico. Quer dizer, as duas coisas. De forma, assim, terrível. E o seriado faz isso com grandes interpretações. Essa é uma outra coisa que eu quero comentar sobre a segunda temporada de Justiça. As interpretações dos atores... Estamos falando de atores brasileiros. Alguns atores e atrizes. Alguns conhecidos, outros nem tão conhecidos assim. Eu, por exemplo, não conhecia alguns. Parte do elenco eu não conhecia. E as interpretações, em geral, são brilhantes. São brilhantes em que sentido? Elas conseguem atingir a emoção, mas na medida certa, no momento certo da cena, sem exagero, sem pirotecnia o tempo todo querendo emocionar você. Não. As interpretações são sutis. E no momento adequado, no momento que a cena demanda a emoção visceral, a emoção forte, o elenco mostra isso, atinge isso, leva você nessa direção. E eu fiquei pensando assim, que vale a pena elogiar tamanho talento, tamanha qualidade de produção em uma produção nacional. Em uma produção brasileira. Eu acho que a gente tem que valorizar essa dimensão também. Eu sou meio crítico de algumas produções nacionais. mas acho que nem todas têm essa qualidade toda e tal. Mas no caso da segunda temporada de Justiça, assim como em outros casos, o Alto da Compadecida e tal, tem vários exemplos positivos. Abrir Despedaçado é um filme excelente. E esse filme, não, essa série, que está passando agora na Globoplay e na Globo, tem esse conteúdo de muita qualidade do ponto de vista social. toca em diversos temas ali. Toca, inclusive, na questão da exploração sexual das mulheres. Então, é muito interessante nesse quesito. Vários tipos de injustiças diferentes. E tem um conteúdo, eu não sei como é que vai acabar, mas tem um conteúdo e uma reflexão sobre a justiça que eu entendo ser importante para as pessoas. Qual é o conteúdo que eu penso ser importante para as pessoas? Que não é justiçamento, não é a gente ignorar a justiça legal. Mas compreender que a justiça, muitas vezes nas nossas vidas e na sociedade, ela não é uma garantia. Aliás, o nosso mundo é muito injusto. E para que ele seja menos injusto, para que ele caminhe na direção da justiça, ele requisita a ação nossa. Talvez o problema que o seriado, não sei se vai resolver, e acho que provavelmente não, é que o seriado está abordando como as pessoas podem tentar encontrar algum nível de justiça no plano pessoal, no plano individual, que é relevante, obviamente é relevante, mas a justiça, de um ponto de vista mais amplo, a justiça, em termos de mudança para a sociedade, para a mudança nas leis, para a mudança no funcionamento da sociedade, essa mudança requer organização coletiva, ela requer uma luta no plano não individual. E isso até agora, que eu estou vendo a série, eles não tocam nisso, eles estão tocando apenas no plano individual, no plano, na história de vida dessas pessoas. Mas pare para pensar em leis que protegeram as mulheres, como a lei da Maria da Penha, ou leis antirracistas. É justamente a luta do movimento feminista, a luta do movimento negro. A gente está caminhando em leis contra a discriminação da comunidade LGBTQI+. Aí nós estamos falando da luta de movimentos. Então, me parece que um passo seguinte, eu acho pouco provável que a série realize, mas eu quero usar a série como um ponto de partida para essa reflexão, um passo seguinte da gente pensar a justiça do ponto de vista macro é, sim, a justiça do indivíduo é importante. Vem a justiça que foi cometida contra Lula, um ex-presidente que foi condenado injustamente, sem provas. Então, a justiça do ponto de vista individual, ela é importante, obviamente. E fazer a justiça do ponto de vista individual é importante. A gente vê a perseguição ao Edward Snowden, cujo único crime foi revelar os crimes do Império dos Estados Unidos. O Snowden estava mostrando aquilo dali. Estava denunciando o que o imperialismo americano estava fazendo. E eles o trataram como um criminoso quando ele é uma pessoa que teve uma atitude corajosa, imperfeito, como todo ser humano, mas é uma coisa que deve ser destacada. Então, a gente tem que pensar na justiça individual, mas tem que pensar na justiça do ponto de vista da sociedade. E essa justiça, do ponto de vista da sociedade, ela requer trabalho social. Ela requer luta coletiva. E eu torço para que o seriado Justiça, não dessa segunda temporada, mas de uma temporada futura, ela conecte a injustiça no âmbito pessoal à injustiça societal. Isso fica sempre sugerido. Isso existe no seriado. Em todo momento, as injustiças, elas têm um caráter de sociedade por causa do preconceito contra pobre, contra negros, contra mulheres. Tudo isso está presente. Mas as soluções da série, em geral, são no âmbito individual. E eu penso que a série, para evoluir em futuras temporadas, seria ter personagens, não todos os personagens, mas alguns personagens que pensassem na luta no âmbito coletivo, na luta da transformação societal, da sociedade. Porque essa luta é que pode, como fez no passado, encaminhar o país, nossa sociedade, para uma direção mais justa. O Brasil ainda é um país profundamente injusto. Mas a gente hoje tem mais denúncias e mais investigação de casos, como os recentes casos de racismo, como casos de preconceito com a mulher, de preconceito contra a comunidade LGBTQ, por causa da luta coletiva desses movimentos. E nós temos que avançar mais na garantia de direitos à classe trabalhadora, na garantia de direitos para os aposentados, na garantia de uma renda universal de cidadania, de dignidade para todos os cidadãos, para que ninguém passe fome, não é? Porque isso faz parte de uma sociedade mais justa. E isso é o reconhecimento que uma sociedade como um todo pode ser mais justa. Enfim, fica a recomendação do excelente seriado Justiça, que tem várias histórias muito, muito interessantes. Ainda não saíram todos os episódios, eu ainda não vi, claro, porque não foi lançado ainda todos os episódios, mas até onde eu assisti, a qualidade das interpretações, do roteiro, das filmagens e das histórias e nos temas que toca, é excelente. E fica, então, essa recomendação para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo, e esse foi o Filosofia Popular, com exceção do canal que eu estava meio afastado, mas estou retomando aqui para a gente voltar a fazer mais Filosofias Popular. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.